Só sobre ferramentas, tá? Então, com duas ferramentas que a gente vai estudar aqui. Primeiro é a análise SWOT. Ela também é conhecida como FUFA, tá? Então, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Essa ferramenta, ela serve para uma análise, tá? Para que você possa fazer uma análise do ambiente interno e do ambiente externo. Mas para que você possa utilizar essa ferramenta, você precisa de um objetivo ou de um problema prévio. Para que você possa fazer uma análise em cima disso, não é isso? Então, como é que você vai fazer uma análise de algo que nem existe, que você nem identificou? Tá bom? Então, por exemplo, conflitos na equipe, um exemplo. Então, você tem esse problema de conflitos na equipe. Então, através desse problema, você vai analisar, utilizar essa ferramenta, certo? Porque você vai pegar os pontos internos e os pontos externos que podem estar influenciando nessa geração e continuidade desse conflito. Certo? Então, por exemplo, forças. Quais são as forças que a empresa possui para deter, para acabar, para solucionar esse problema de conflitos? Quais são as fraquezas? Quais são as oportunidades que existem? Quais são as ameaças, certo? Então, por exemplo, esses conflitos. Uma ameaça pode ser muito bem a socialização no ambiente externo, pode ser conflitos familiares, pode ser muitos fatores externos que o colaborador acaba trazendo para dentro da organização. Tá bom? E depois da análise SWOT, a gente parte para o plano de ação, que é o 5W2H, certo? Porque a gente vai... Deixa eu pegar aqui, bem rapidinho, tá? Só para a gente ter um exemplo. Mas o 5W2H, ele é uma continuidade do SWOT. Por que uma continuidade? Porque é aqui que você vai montar o plano de ação. Você vai montar... Você identificou um problema, você viu quais são as suas variáveis, e o que é que pode estar causando, quais são as forças da empresa para solucionar aquele problema. E aqui você vai solucionar. Então, eu acho que a gente já viu, né? Nós já vimos isso, eu acho. Mas vamos ver aqui de novo. Então, por exemplo, ó. 5W2H. Então, primeiro, o quê? Então, tipo, o quê? Por quê? Quem? Quanto? Como? Quando e onde? Então, passo a passo da execução da solução. Tá bom? Então, esse exemplo aqui, o quê? Criação de um novo website. Por quê? Para aumentar... Ou seja, a justificativa. Para aumentar a geração de oportunidades comerciais. Quem vai fazer aí? Quando? Quando? Quando vai custar? Quando vai ser feito? Quanto vai custar? Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Quem vai fazer? Esse é onde? Tá bom? Então, onde vai ser feito? De forma online. Certo? Contratação de agência especializada e how much. Então, quanto vai custar? Tá bom? Então, isso é o 5W2H. Isso é o 5W2H e essa é a ferramenta de análise forte. Acho que dá certo, né? Que a gente já viu aqui. Que dá certo, você consegue desenrolar essa ferramenta. Não é isso? E aqui é a Matriz BCG, tá? Ela é mais uma análise de produto. Tá bom? Então, esses são os 4 tipos de... 4 itens aqui. Então, por exemplo, Um produto estrela é aquele produto que ele se vende só. Ele tem uma alta lucratividade, certo? E esse produto praticamente ele se vende só, porque ele tem uma alta participação no mercado. Os produtos ponto de interrogação, aquele produto que existe uma dúvida sobre ele. Se ele realmente vai alavancar, se ele não vai obter os resultados esperados. É aquele ponto de interrogação, tá? Provavelmente é o lançamento que foi feito. Esse produto... Esse produto vaca leiteira é aquele produto que ele demanda demais, certo? Então, ele demanda um custo elevado para que ele possa se manter, certo? Então, esse produto é vaca leiteira. Já o abacaxi é aquele produto que realmente ele está num ciclo de vida final. Sabe? Aquele produto que realmente é... Será que... Vamos encerrar esse produto? Por quê? Porque esse produto ele só gera um custo muito alto. A sua... O seu desenvolvimento, a sua introdução no mercado, ela fica mais lenta. E a aceitação do cliente já está em menores proporções, tá bom? Então, esses são os quatro tipos de produto, ou seja, o Matriz BCG, tá bom? A próxima aula que a gente vê é sobre a aplicação da pesquisa de clima, tá bom? E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve. Legenda por Sônia Ruberti